Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o equilíbrio, sobre, no caso, de equilíbrio e de flexibilidade na ginástica, tá? É, principalmente, eu vou querer falar com vocês sobre o equilíbrio nessa aula de hoje. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é uma condição que se utiliza forças, né, sobre ela, né, que atua. E, principalmente, é uma posição estável de um corpo sem oscilação ou desvios. O que é isso? É eu conseguir equilibrar algo. Vamos usar, por exemplo, essa caneta, esse lápis, quer dizer, eu estou segurando aqui, ó, com os meus três dedos. Aqui eu estou equilibrando, ó, ó, aqui eu consigo equilibrar, tá? E, da mesma forma que a gente equilibra um objeto, a gente pode equilibrar o nosso corpo, tá? É, o que é que eu posso falar sobre o equilíbrio em si, né? Bom, o equilíbrio, ele pode ser entendido como a capacidade do indivíduo de manter o equilíbrio em relação à força da gravidade e fazer rápidas alterações no corpo quando ele é colocado em posições diferenciadas, tá? É, isso que eu vou explicar mais na frente pra vocês, que é alguns movimentos, atividades, é... Pra que vocês possam treinar o equilíbrio de vocês, porque é algo treinável. Quanto mais a gente treina, mais a gente consegue realizar essa função de equilíbrio, né? Bom, o equilíbrio, ele pode ser dividido em dois, tá? Dividido em estático e dinâmico. O estático, ele é a capacidade do indivíduo de manter o equilíbrio em uma posição fixa... Fis... Desculpa, gente. Meu desculpa. Uma posição fixa. Como quando parado sobre um pé ou sobre uma prancha de equilíbrio, tá? Quando a gente fica sobre um pé só, por exemplo, é um equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico é a capacidade do indivíduo de manter o equilíbrio enquanto o corpo está em movimento. Como quando o corpo caminha em uma trave ou saltando de um trampolim. Quando você está saltando, por exemplo, no pula-pula, né? Você está tendo um equilíbrio dinâmico. Onde seu corpo está em movimento, mas você precisa estar equilibrado pra que você não caia. Um exemplo melhor é andar sobre a corda, né? A corda bamba, você está andando sobre a corda e você está tendo o quê? Um equilíbrio, mas você está em movimento. E isso é o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é onde não existe o movimento. É onde o movimento, ele é nulo, tá? Ele não existe. É você ficar parado e ficar parado e se equilibrar ali parado, tá? Entenderam? Bom, como eu tenho que passar... Eu vou passar desafios pra vocês por aqui mesmo, né? Assim, de longe. Então, a estátua. Quando você faz a estátua, é um equilíbrio o quê? Respondam aí. É o equilíbrio estático. Isso mesmo. O equilíbrio estático. Então, terceiro ano. Eu vou passar alguns, digamos, movimentos pra que vocês possam estar realizando em casa. Pra treinar o equilíbrio de vocês estático na estátua. É a estátua com a ponta dos pés tocando no chão. Então, vocês vão realizar a estátua tocando apenas as pontas dos pés no chão. Fica na ponta dos pés. Como, por exemplo, uma bailarina. Né? Aí você fica na ponta do pé e tenta equilibrar ali. Ali tá realizando o equilíbrio estático. Estátua com apenas um pé no chão. Vamos lá? Vocês vão fazendo esses movimentos depois, tá? Estátua com as duas mãos pra cima, acima da cabeça. Tá? Como é? Com as mãozinhas lá pra cima, né? É a estátua apenas com um pé e uma mão tocando no chão. Olha que difícil. Estátua com um pé elevado à frente do corpo. Levanta um pezinho e faz o equilíbrio, tá? E vamos lá, continuando. Estátua com um pé elevado pra trás. Primeiro faz com um pra frente, tá? Conseguiu? Agora faz com um pra trás. Vocês vão realizando essas brincadeiras, essas atividades, esses movimentos de estátua. E vocês vão ver que vão conseguindo melhorar, né? Vão conseguindo melhorar o movimento de vocês, melhorar o equilíbrio de vocês, né? E outro que eu quero que vocês façam é esse aqui, ó, tá? O aviãozinho. O que é o movimento do aviãozinho? É este movimento, tá, gente? Este movimento. Quero ver se vocês, saber se vocês conseguem se equilibrar dessa forma, tá? Então, esses são os movimentos mais básicos pra que vocês consigam fazer direitinho o equilíbrio de forma divertida e que vai fazer com que vocês treinem, né? Pra que consigam realizar esses movimentos, tá? É bem legal. Vocês gostaram de realizar? Então, outra atividade de equilíbrio, agora eu vou passar a de equilíbrio dinâmico. O que é? Eu vou pedir pra vocês que botem uma corda no chão, tá? Ou se tiver uma linha reta que vocês possam fazer. Esses movimentos aqui, ó. Estão vendo? Esses aqui são os movimentos de equilíbrio dinâmico, tá? Onde vocês podem ver que tem que se equilibrar em algo. É bem difícil, tá? Mas dá certo. Se a gente fizer direitinho, dá certo. Entendeu? Tá? Então, vocês realizando essas atividades, vocês vão ter mais conhecimento sobre a diferença do equilíbrio estático e do equilíbrio dinâmico. Tá bom? Gostaram dessa aula? Eu achei bem legal falar sobre o equilíbrio e as formas que a gente pode trabalhar ele. Tá? Então é isso. Beijão. E até a próxima aula. Tchau. Obrigado.